Meu Deus do céu Não precisa olhar pra foto Vai, continua fazendo bolo aí, vai Tá filmando? Ah, tá filmando Fala lá, que bolo é esse aí? Olha lá, fala Bolo de chocolate que eu tô fazendo com a vovó Fala, bolo de chocolate da Malu Bolo de chocolate Da Malu Da Malu Faz conta que você é Ana Maria Brata Ana Maria Brata O que é que você pôs aqui? Dá a receita pro público Desliga aí, Augusto Dá a receita pro público O que é que foi aqui? Olha pra lá Quantos ovos? Quantos ovos foram? Olha, tá filmando Três ovos E depois? Farinha de trigo Um copo, uma xícara E depois, ó Vem aí Daí mexe Açúcar Açúcar Canela Canela Vai mexendo Ó Mexendo Manteiga 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 Aí tem que mexer até ficar Manteiga E de que cor? Marrom Marrom Chocolate, né? É Agora a Malu joga um pouquinho de canela aqui pra volta A canela tá aqui É, canela Joga aqui um pouquinho Aqui o buraco Um pouquinho Quanto vale a canela? Uma pitada Uma pitada, olha lá Uma pitada de canela Uma pitada de canela Que lindo Está pronto, põe no forno Fala, põe no forno Faltou põe arroial Faltou põe arroial Depois põe tudo no forno 15 minutos E está pronto Fala assim Esse é o bolo da Malu Vai mexer Esse é o meu bolo Não, deixa eu pôr Olha o põe arro Pronto Bolo da Malu